Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA V, hoje eu estou aqui com um convidado... Mentira, eu sou excelente. Especial, mano. Eu sou especial, mano. Não é... Não, não é mais, mano. Deixa ele se sentir especial, gente. Fala aí, convidado especial. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o convidado especial. Nossa, aqui é o intro. Aí sim, é aí. Olha, deu aquele peso no vídeo, hein, galera? Às vezes vocês convidam aqueles caras, assim, né? Fala, e aí, mano? Fala um oi no vídeo aí, mano. Oi. Oi. Nossa senhora, hein? Fala assim, o seu canal é tão bonito, né? É, deu o cara falar oi no teu vídeo. Caraca, você fica esperando, né? A intro do cara é a marca dele. É, não. O cara chega no canal dele. E aí, galera? Beleza? Estamos aqui para mais uma série. Aí chega no teu canal. E aí, mano? Fala aquela tua intro animada aí. Fala um oi para a galera. Oi. Ele quer ser engraçado e fala assim, E aí, beleza? Vai cair, cara. Ah, dá, mano. Não acontece, né, gente? Eu vou começar a fazer assim também, velho. Não, não faz, não. Só que a imagem, não deu? Não, não. Não, não tem um... Então, beleza, ó. Vamos lá, galera. Dois... Na verdade, é um que faz parte do outro, um que dá sequência ao outro. Vamos lá, beleza? Olha isso aqui. Mano, isso aqui é um easter egg de um mendigo. Olha só. É a cama dele ali, velho. Eita, mano. Pior que alguém morou aqui mesmo. Vamos destruir tudo. Não, velho. Coitado do cara, mano. Olha lá. Destruiu o barraquinho dele, velho. Nossa. Destruiu o barraquinho. Mano, você é muito maldoso. Você é louco. É, você também está atirando, seu porra, né? Não, eu só mirei. Só mirei. É, eu parei aqui, né, gente? Estava dando uma queda de FPS, né, mano? Nossa. Bora. O editor do Alan, coloca uma musiquinha de terror aí que o negócio vai ficar tenso agora, né, mano? Minha, nossa. Acho que o editor está de má vontade, velho. Nossa. O que é isso? Mano, olha esse bagulho aí. Está vendo ali, ó? Alty Stranger. É tipo assim, Olá Estranho. Já começou a ficar terror, mano. Estou com medo. Caraca, velho. Olha essa música, gente. Mentira. Não, talvez tenha. Música de terror. Vamos lá, galera. Vamos lá, ó. Onde que é esse, Len? Esse foi o Slane Skimmer. Ih, ó. Privado. Propriedade privada. Saia fora. É, easter egg de propriedade privada, mano. Cê é louco. Cê é louco. E tem um cara tomando conta, velho. Será que você entrar ali e vai ficar bravo? Aqui, mano. Ih, o cara é meio bundão, velho. Você achou? Ah, é aí. É aqui, mano. Bom, vamos lá ver o que interessa, né, galera? O que importa é o que interessa. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, mano. Ai, caraca. Nossa, velho. Já me deu um arrepio, mano. Que falso, mano. Estou falando sério, velho. Nossa, olha esse escrito em preto, mano. Ah, olha o cara, velho. A verão, oito, mano. Cê é louco. Eita porra, velho. Que isso? Ó, oito. Ó, mano. Já tinha essas paradas aqui, ó. Nos vidrinhos aqui? Tá vendo? Não. Eita porra. Olha aqui, velho. Parece que são fetos, velho. Parece que vai ter, velho. Parece vai ter, velho. Parece tripa, gente. Tem uns bichos ali, velho. Ô, louco. Tem um ali que parece até aquele Pokémon Nidorino. Mentira. Não. Parece mais o Butterfree. Aquele de cima ali. O maiorzinho. Mano, agora eu não sei onde é que tá o bagulho. O que interessa mesmo, né? O que que é? Ó, tá escrito aqui, ó. Oito e apenas o infinito. Como assim? Ó. Vamos lá. Aqui fora da casa tem um negócio escrito diferente, mano. Fora da casa. O sangue, mano. Minha nossa. Pelo fundo, mano. Aqui onde eu tô, aqui, ó. Ah, tá. Ó, galera. Pra começar, já é um local sinistro. Eu tenho esses potes aqui. Eu não sei. Ó, tá vendo ali na janela também? Atira nesse pote. Vamos ver. Não quebra, velho. Nossa, eu atiro e cai o FPS. Que loucura, gente. Tá travando tudo hoje. O que aconteceu? Ó. Tá interessando o vídeo, mano. Você é louco. Será que tá? Não tá, não. E aí, o que tá escrito aí? Lê pra nós o silêncio. Vai embora, Merle Abrahams. Merle Abrahams. Você é errado. Isso é um wrong DM. Ah, tem essas plantas aqui. Ah, essas plantas não deixa ler, velho. Ah, certo que deve tá assim. Você tá no lugar errado. Alguma coisa assim. Porque é wrong e depois não consigo ler mais. Cara, olha aqui que bizarro uma coisa. Vem cá. E cheio de número 8, gente. Vocês estão vendo? Guardem esse número. Mano, olha só, mano. Tem um sapatinho ali, mano. Eita, porra, velho. Nossa, isso aqui... Praticamente, acho que não tinha isso aí, não, velho. Esse spot aí não tinha, velho. Senão a gente ia ter visto isso aí. E eu ia colocar no meu título, assim, como tá nesse, né, gente? Então, mano. Só que tem um lugar aqui que tem uma casa queimada que tem uma notícia. Eu pensei que era essa casa. Ah, eu acho que a notícia é numa outra casa. Agora qual? Ah, mas não deve estar muito longe, não. Porque a casa do cara que matava era essa daí. Era essa a casa dele, né? É. Então, galera, primeira coisa. Temos um assassino de novo. Só tem coisa bizarra aqui, né, velho? Nossa, mano. Serial killer o cara, né? Serial killer. Serial killer, mano. É, mano. O cara matava tudo. A notícia não era no chão, não era... Não, era pendurado numa... Num concreto de uma... Perto de uma porta, assim. Deve ser por aqui, mano. É por aqui, viu? É? É. Minha, nossa, gente. O excelente falou que sabia. Ah, mentira. Olha só. Acho que é aqui, ó. Nossa, tem a casa de um pescador ali. Pescador. Eita porra, mano. Ai, caraca. Nossa, que local sinistro, gente. Olha, mano. Eu acho que é pra cá, então, agora, mano. Desculpa, Alan. Desculpa, mano. Ah, Fê. Beleza. É, galera. A gente tem que aprender... Desculpa pelas coisas. Desculpa, mano. Claro, né? Tem que aprender a desculpar também, né, gente? Eu não aprendi ainda. Mas você lembra o que tava escrito, velho? Se você lembrar... Então, galera. Era uma casa que tava queimada. E falava o seguinte, tipo assim, que aquele Abraham Merlin lá, que é o cara que pediram pra ir embora. Achei, acho que achei. Acho que é aqui, não é? Ah, não. Aqui nós voltamos pro mesmo lugar onde tava o bagulho, ó. Entra aí, mano. Tô dando um rolezinho, hein? Então, nessa notícia, falava que o cara tinha matado oito pessoas, que ele morreu no presídio, que ele era o assassino, e que ele matou oito pessoas e escondeu os corpos debaixo do mar, na água. Nossa, amor. Caraca, velho. Será que tá debaixo do mar esses corpos mesmo? Eu acho que tá, mano. Acho que é bom a gente procurar, viu, mano? Eu acho. É, então, galera. É o que dizia a notícia, então. Que o cara era um assassino e que ele escondia os corpos... Ele escondeu... É ali! Oi! Aonde? Ou não. De novo, mesmo lugar. Minha, nossa. É ali, ele veio o mesmo lugar sempre. Acho que é ali. Esse cara tá muito sinistro, velho. Ele tá só cuidando da gente aqui, velho. Eu vou dar uma porrada nesse maluco, hein? Sai daqui, ô... Ah, nossa! Acabei de encontrar mais algumas coisas interessantes aqui, mano. É? Pera aí, só deixa eu cuidar desse maluco aqui. Pô, gente, tá complicado hoje esse GTA, hein? Tá tudo travando. Vamos lá. O quê? Ó. É... Tá vendo aqui, ó? Na parede? Tá cheio de oito. Bem aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente tá tirando aqui em volta aqui, ó. Sim. Então, tá vendo que ali é uma montanha? Sim. E aquelas bolinhas que estão em cima dela e do lado é a localização dos corpos, mano. Ah, caraca, velho. Que medo, né, mano? Vamos ser robin por aqui, mano. Tô com medo, mano. Não. Sério? Não. Não, galera. Claro que não, né? Nossa, o cara não entra no clima, gente, credo. É, eu não sei brincar, gente. Entra aí, mano. Entra na moto. Seguinte, galera. O cara, então, matou oito pessoas e jogou no mar. E a gente vai... O quê? O cara matou oito pessoas e só um. Que pilantra. Ó, gente, foi o seguinte... Aqui, 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 aqui. Ai, caraca. Aqui, 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 aqui. Ah, a polícia aí, velho. Pera aí. Tira a polícia. Mano, é uma dessas casas aqui, mano. Pera aí, velho. Tira a polícia. Lester. O cara tá loucão, gente. O cara tá loucão. Será que é aqui? É uma dessas aqui, mano. Ah, é mesmo, velho. Ah, é ali, ó. É ali, ó. Achei, 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 achei. Agora achei mesmo, velho. Aqui, ó. Só cuidado com armas aí. Ah, é ali. Tá, galera. Olha só, hein. Eu achei que esse vídeo ia ficar incompleto, mas não vai, não. Não vai, mano. Olha aqui, mano. Tá vendo que essa casa aqui foi... Pegou fogo? Nossa, arrombado. Ai, caraca. Desculpa, velho. Essa casa aqui pegou fogo? Sim, tô vendo. Então, porque aqui é onde morava o assassino. E a galera colocou fogo e pendurou essa notícia aqui, ó. Caramba, velho. Muita historinha isso aí, né, não? É, mano, ó. Ah, tá aqui, ó. Suspeito assassino Merle Abrams morreu na prisão. Morreu na prisão. Merle Abrams era suspeito do assassino do infinito. Morreu ontem à noite em Bolinbroke, penitenciária, enquanto esperava pela sua... É, pelo seu julgamento. Por abdução e torturas. Minha... Abraham tinha 57 anos, era suspeito de ser o responsável pelo assassino do infinito. A série de desaparecimentos aconteceram 5 anos atrás. Polícia acredita que aconteceram com 8 vítimas, que todas eram homens, eram jovens solteiros, que foram pegos, eram mortos enquanto... Como é que a pessoa tá fazendo exercício? Vai correndo devagarinho, assim, fazendo... Cooper. Cooper, fazendo Cooper. É, jogando. Bom, todas elas eram mortas pelas mesmas circunstâncias, por Abrahams, e os corpos nunca foram encontrados. Abrahams nunca confessou o crime, apesar de admitir que tinha uma obsessão muito louca pelo número 8. E aí, nossa galera, quem se arrepiou aí até o... Escreve aí, gente. Caraca, velho. Eu não quero mais, mano. E a gente vai achar esse corpo, galera. Nem a polícia achou, mas... A galinha texudo acha, mano. É, mano, a galinha vai mergulhar lá pra vocês e mostrar, mano. Ah, inclusive, no último vídeo que a gente fez aí debaixo do mar, a galera ficou perguntando por que a gente não usou a máscara de mergulho, mano. Porque no multiplayer não tem, né? Não tem? Eu tenho? Eu acho que tem, é... Ah, eu acho que tem que comprar, então eu não tenho, gente. Desculpa, mano. Desculpa, mano. O Alan não me falou nada, mano. Eu li nos comentários também, eu também não sei, né, velho. Eu falei pro Alan. O Alan... Ah, a polícia, velho. Corre, corre, corre. É gangue. Ah, gangue não. Como é essa gangue, mano? É essa gangue. Olha lá, me mataram dentro do avião. Fala sério, velho. Ah, sério mesmo? Ah, me mataram também, velho. Nossa, não, mano. Como que me mataram dentro do avião? Que pessoal mais chato. Olha quantos tem, mano. Tá levando muito a sério o jogo, mano. Não pode ser assim, mano. Pior que parece polícia esses malucos, é? Ai, caraca. Vai, vai, mata tudo. Eu tô matando todo mundo. Vamos fugir, Alan, vamos? Vamos fugir. Esse lugar... Pega o helicóptero. Você tá entrando no avião? Vai, logo no avião, mano. Eu tô no helicóptero. Ai, sou arrombado. Vou aí, então. Pera aí. Minha nossa... Ai, corre, velho. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Corre, velho. Última equipe sobrevivente, mano. Vai. Ai, ai, ai. Vai, logo, mano. Pode ir. Foi, gente. Vamos lá, hein. Ai. Caraca. Alô, seu tarumbado. Alô, seus mula. Minha nossa. Aê, mano. Beleza, velho. Agora é só marcar que a gente vai atrás do corpo, né, velho? Eu? É. É isso aí. Na verdade, né, galera? Como vocês viram, são oito corpos, né? Mas oito é muito, né, gente? A gente vai mostrar um hoje. Loucura. Não, é. Nos outros vídeos a gente vai mostrando mais corpos pra vocês, galera. O que é, velho, você mergulhar no fundo do mar pra mostrar um corpo, é bizarro, gente. Dá medo, gente. E oito é muito, gente. Ó, esse vídeo aí já tá com quase vinte minutos. Inclusive, existe uma lenda que aonde o corpo está, em cima dele tem uma espuma em cima da água em formato de anjo, galera. E é verdade isso daí, vocês vão ver. Ah, é verdade, velho. Tem isso aí também. Eu tenho medo, gente. Ai, caraca. Vai, mano. O seu vídeo tá com quantos minutos? Doze. Treze agora. Então, galera. Vocês gostam de vídeo cumprido? Tem uma galera reclamando no meu canal que gosta de vídeo cumprido? Deixa um like aí, mano. É isso aí, galera. Vamos apoiar aqui porque... Nossa senhora, hein? Caraca, velho. Olha. Eu duvido esse vídeo chegar no número 8888. Minha, velho. Caraca, hein, velho. Imagina só. Pra ser, tipo assim, o... Não pode ser 8888, porque dá azar. Tem que ser 8888. E mais um 8, se duvidar ainda, né, velho? 88, né? 8888 eu acho que já é um bom número pra gente poder representar que, tipo... A hora que chegar, galera, em 8888, não dá mais like, não. Porque senão é... Senão vai dar zica, né, velho? É, mas até porque 9000 likes, tá bom, né? Nossa, velho. É minha, nossa. Beleza. Ó, o meu iate tá ali, ó. Você viu? Será que isso tem alguma relação com isso? Nossa, mano. Eu acho que o seu iate atropelou o corpo se você não achar, mano. É por quê, né? Olha, é ali, exatamente ali, velho? Eu não sei, mano. Mano, esse assassino da infinita é muito louco, velho. Eu marquei assim conforme meu coração foi falando, mano. Beleza, mano. Hoje a gente vai de submarino, só que de helicóptero. Minha nossa, foi. Nossa! Você pousou na água, seu louco. Ah, porra. Ah, o corpo! Mentira? Não. Seu bosta. Caraca, velho. Tá fazendo uns barulhos cabulosos aqui, hein, velho? Calma aí, tamo achando. Opa, eu acho que eu vi alguma coisa. Achei! Galera, olha isso, mano. É tipo uma múmia, velho. É o pezinho ali, velho. Tá porra, velho. Mano, eu nunca vi... Ah, tá ali, ó. Eu nunca vi um corpo desse aqui no PC, mano. Nossa, velho. Vamos tentar catucar ele, velho. É sinistro, velho. É tipo uma múmia, né? Nossa, o pior é que... Aqui, pra mim, se você vier na cabeça dele, tem cabelo em cima, velho. Sério? Deixa eu tentar dar a volta aqui, ó. Como se tivesse saído o tampão do... Ai, pior, velho. Nossa, dá pra ver até a cabeça do maluco. Eu tô morrendo. Ai, cara. Que louco, viado. Eu nunca tinha visto no PC, não, mano. Nossa, galera. Que extenso, velho. Eu preciso dormir hoje à noite, mano. É, galera. Vamos ver mais uma vez lá o Kukuru. Se você estiver vivo ainda, sobe na superfície que você vai ver que tem tipo um formato de um anjo em cima do cara morto. Vamos ver. Nossa, pior que dá quase pra ver a cabeça dele, velho. Que loucura, gente. Ah, sim. Vou subir aqui pra ver o anjo. O cara era um anjinho. Virou um anjinho, né, gente? Cadê? Nossa. É que vai ter mesmo, né? É, esse daqui é meio, né? Tinha gente que via, tinha gente que não via. Inclusive, agora eu não tô vendo. É, não. Às vezes os caras tiraram isso. Mas antigamente no PS3, galera, podia ser até coincidência. Mas era verdadeiro. É. Agora nem tem mais espuma, quase. Ah, eu tô vendo o seu iate lá, mano. Ai, que loucura, mano. É. Bom, mas enfim, galera. Se vocês curtirem esse easter egg aí, escrevam nos comentários, deixa like, porque a gente pode mostrar os outros corpos. Só que são diferentes, né? É, na verdade, mano. Inclusive, deixa eu mostrar a localização desse daqui, ó. Tá bem aqui, galera, ó. Beleza. Inclusive, se você for ver a localização no mapa, é igualzinho o desenho que o maluco lá fez na parede da casa dele, né? É mesmo. Então, ele meio que se entregou, né? Deixou pistas aí pra gente achar. É, mano. E o galinhão achou e a polícia não. Ah, meu Deus. Bom, galera. Mas então é isso. Se vocês curtirem, então não esquece do like. Vamos chegar aí a 8.888 likes. E é isso aí. Valeu, excelência. Cadê você? Valeu, galera. Pode chegar também a 8.888 likes e 88 dislikes. Minha nossa, velho. Que isso, velho. E 88 mil views. Minha nossa. Não, é 8 milhões, 8.888. Aí sim, hein? Vamos ver se a gente chega lá, galera. Então não esquece do like. Valeu, pessoal. Valeu, excelência. Falou, galera. Valeu. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Não se esqueçam de passar no canal da excelência agora, porque já saiu um vídeo lá. E o vídeo tá muito bom. E tem várias histórias lá. Então confiram lá, beleza? Então é isso, pessoal. É sério, é sério, hein? É só histórias verdadeiras, baseadas em fatos reais. É, com certeza. Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Falou!